A hora do moção! Oferecimento para o dia a dia mais especial, maratá, o melhor que há! Progresso Logística, suas encomendas para o Nordeste em 24 horas! E hidrotintas, sua história com muito mais cores! No Aposta Ganha, você aposta menos e ganha mais! Acesse apostaganha.bet E com Pitu, o futebol fica muito mais resenha! Siga arroba Pitu e torça junto no Instagram, se beber não dirija! Moção! Lá, 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 atenção para a chamada que vai começar! Tô sabendo! Lá, 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 tudo de novo! O céu está no ar! Não, baby! Chama, chama, chama na grande papá! Você sabe que trair e coçar é só começar, pois fica aí no pezinho do rádio, ouvindo pelos aplicativos, ouvindo também o site! Moção.com.br Pode escutar a gente ao vivo também, todas as redes sociais, é Moção ao Vivo, Facebook, Moção ao Vivo, Instagram, Moção ao Vivo e no canal do YouTube! Ah, Moção ao Vivo também! Fala, se inscreva, começando aqui a bagaceira e vou se acompanhando a maldiça do Brasil de cá! Brasil de cá! Chama, chama na grande papai! E antes de reclamar do seu trabalho, se lembre de quem ensina judô em praia de nudismo, diga aí o golpe, né? E lembre-se, o melhor lugar pra comer e ninguém pedir é no Enem! Exatamente, doutor! Porque como que você quiser, ninguém pode pedir seu lanche! Ah, que pouco! Eu quero ver as pegadas daquele jeito, uma pressão, sai na orelha! Um, 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 um! Alô! Opa, tudo bom? Tudo bem! Seu Marcelino, eu gostaria de dar uma palavrinha com o senhor! Sei do que se trata! Seu Marcelino, a gente é aqui do sindicato, dos trabalhadores que lutam contra o padrão da beleza, nas propagandas! A gente gostaria de saber a opinião do senhor, o que que o senhor acha nessas propagandas de cerveja, que só sai mulher bonita, né, louro, tudo gostosa! Essas atrizes ricas, chicas, que fazem propaganda de alguns produtos que nem usam! E até propaganda de trator, eles botam uns modelos pra poder dirigir o bicho! O que que o senhor acha? Eu discordo porque, na realidade, um modelo não vai pra roça trabalhar em cima de um trator! Hum! Acho que teria que ter todo tipo de gente! Principalmente negro, pessoas de idade! Mas eles só põem rosto bonito e corpo bonito, né? Como se fosse a perfeição! Eu sou Marcelino e peço a fazer uma propaganda assim, de vucu-vucu! Pode botar o senhor mesmo! Sim, aí você pega e bota seu pai, sua mãe! Mas não é tu que é vucu-vucu! Mas você, se você tem pai, tem mãe, tem irmão, você mesmo, aí pode levar você e sua família, sua raça, tudo! Vucu-vucu! É, não é seu filho de uma égua! Respeite, viu? Respeite é o quê? Não sabe quem eu sou, não! Fala, fala quem tá falando aí! Chame vucu-vucu que eu digo! Vucu-vucu deve ter dentro de c****** com tua mãe! Ah, tua mulher não acha isso! Rapaz, você tá com força, né, rapaz? Eu não, eu sou com vontade de falar com vucu-vucu! Vucu-vucu! Hum, cadê ele? Tá no c****** da tua mãe, rapaz! É, o Chico ótimo! Não tem nada disso! Não tem nada de nada! Eu não vou nem falar do beijo que encaixava no seu beijo, do jeito que nenhum vai encaixar! Vou nem falar de nós da cama, porque aí é covardia com qualquer um que cê fica! Eu tô saindo da sua vida, mas na sua boca ainda vou ficar! Na jardinha dos amigos, no almoço de dormindo alguém vai falar que eu era sua chance boa! Eu sou um pra sempre que você perdeu e que não se perdoa! Eu sou um pra sempre que você perdeu e que não se perdoa! Aquela metade que não acha outra, aquela saudade em forma de pessoa! Eu não sei o que você perdeu e que não se perdoa! Eu sou um pra sempre que você perdeu e que você perdeu e que nem na sua boca! Ainda vou ficar Na jorninha dos amigos No almoço de domingo Alguém vai falar Que eu era Sua chance boa Eu sou pra sempre Que você perdeu E que não se perdoa Aquela metade Que não acha outra Aquela saudade Por mais pessoa Que eu era Sua chance boa Eu sou pra sempre Que você perdeu E que não se perdoa Aquela metade Que não acha outra Aquela saudade Por mais pessoa Quem vive de orgulho Forra de saudade Mas se acredita Você tinha tudo pra daqui Ser o meu motivo Pra sorrir A parte mais bonita Do meu sonho Da pessoa Do lado da flor A razão da frase Que eu posto O bom dia Quando eu acordo Mas escolho ser Eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Não passou de chuva de verão No fim de tarde No fim de tarde E você tinha tudo pra daqui Ser o meu motivo pra sorrir E a parte mais bonita E a parte mais bonita Do meu sonho A pessoa Do lado da flor A razão da frase Que eu posto O bom dia Quando eu acordo Mas escolho ser Só uma canção Que toca e faz lembrar da gente Cheiro do perfume No inconsciente O beijo perdido Procurado por nós dois Yeah Eu acho que agora é tarde Quando eu aprendi Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Não passou de chuva de verão No fim de tarde No fim de tarde Quebra-cabeça Primeira questão do quebra-cabeça Só de hoje Três índios Remavam numa canoa Levando uma freira missionária Carinha Um deles comia batata doce O outro cebola E o terceiro bebia ovo cru De repente Um deles soltou uma bufa E a freira desmaiou Qual dos índios Soltou a bufa? Atenção Três índios Remavam numa canoa Levando uma freira missionária Um deles comia batata doce O outro cebola E o terceiro bebia ovo cru De repente Um deles soltou uma bufa E a freira desmaiou Qual dos índios Soltou a bufa? Ih, rapaz Acho que foi a freira, cara Foi a freira Foi nenhum índio não Foi a freira que soltou Certa a porta Calculou bem a freira Já tinha comido Foi ela que soltou a bufa E aquele vestidão é a bufa Fica nela mesma Corra De chapuru Pra você ver que ela desmaiou Da tribo aqui da ONZ Ela cheirou E ela mesmo desmaiou Muito bem Última questão Agora valendo o prêmio Vamos lá 100 gramas de bife de fígado Tem 164 calorias Se o fígado for assimbolado Tem 212 calorias Sabendo disso Quanto custaria o fígado De Zeca Pagodinho No Mercado Livre? Bota aí 2 reais Esse cara não deve ter nem fio Esse cara 2 reais o quilo? Isso Certa a porta Já não acertou Acertou Já não acertou É Anirrião Parabéns Marcelo Você acaba de ganhar um pente Pra pentear pastel de cabelo Um pente com gordura Pente com gordura Obrigado Pra pentear pastel de cabelo Vai ser como ele Não é lógico É aqui no quadro Quebra cabeça Na hora do moção Ai, que delícia O verão A gente mostra um brin A gente brinca no chão Ai, que delícia O verão A gente mostra um brin A gente brinca no chão Fim de semana é teste, eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronto pra fazer zoada Aluguei um avan e comprei a passagem cara Pra poder pagar o frete e sobrar o da caixada Ai, que delícia o verão A gente sai pra curtir, bebe até cair no chão Ai, que delícia o verão Hoje eu vou me divertir, vou catucar com pressão Ai, que delícia o verão A gente mostra um brim, a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra um brim, a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra um brim, a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra um brim, a gente brinca no chão Fim de semana é teste, eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronto pra fazer zoada Aluguei um avan e comprei a passagem cara Pra poder pagar o frete e sobrar o da caixada Ai, que delícia o verão A gente sai pra curtir, bebe até cair no chão Ai, que delícia o verão Hoje eu vou me divertir, vou catucar com pressão Ai, que delícia o verão A gente mostra um brim, a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão Ai, que delícia o verão A gente mostra um brim, a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A MTS no vídeo Tchau, uau, 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 uau E a hora eu morrer Como sofri, eu chorei demais Mas superei, agora tanto faz Hoje tu passa ao meu lado Meus olhos podem te ver Meu coração tá curador Não dói mais por você Quem diria te esquecer Posso te ver com outro alguém Não sinto mais nada além De pena virou ninguém Tu virou ninguém Pra mim, virou ninguém Tu virou ninguém Pra mim, virou ninguém Tu virou ninguém Pra mim, virou ninguém Tu Pra fugir de mim Eu bebi até cair Pra tentar te esquecer Vi a hora eu morrer Ai, como eu sofri Eu chorei demais Mas superei Agora tanto faz Hoje tu passa ao meu lado Meus olhos podem te ver Meu coração tá curador Não dói mais por você Quem diria te esquecer Posso te ver Posso te ver com outro alguém Não sinto mais nada além Não sinto mais nada além De pena De pena De pena Ah Futebol, basquete, luta, voleibol, Fórmula 1 e o que mais tu pensar no mundo esportivo? Pois tu tem que conhecer o Aposta Ganha! É mesmo, é? É! O melhor site de apostas esportivas do Brasil! As melhores cotações tu encontra lá! Oba! Oi, o dinheiro tá pouco? Então não tem desculpa! Tu pode apostar a partir de um real! É isso mesmo! Só um real! E o melhor, ganhou? O Pix cai na tua conta na hora! Feito caldo de cana, pensa? Aí sim! Acesse agora a apostas ganha.bet que tu se diverte e ainda ganha dinheiro, meu patrão! Aham! Chama! Chegamos logo hoje, pão valde a lixe! Anilã, anilã! Eu vou ligar como se tivesse passinho pilotando no avião... Exatamente, doutor! ...de naturização pra pôr... Você só sabe como! Doutorização na cadeia da turma é bode branco! Homem! 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 Alô! Alô, dona Valda Alice? É, ela mesmo! Dona Valda Alice, eu tô ligando pra senhora em caráter de emergência, porque eu tô querendo fazer um pouso aí na sua propriedade, pode ser? Fazer o quê? Fazer o quê? O pouso! A gente poderia estar pousando aí na sua residência, no seu terreno... Em casa mesmo ou na praça? Não, na sua casa! Sim! E esse pouso é pra quê? Eu sou o comandante de terra! E como a gente não tá conseguindo contato com a turma da infra-aero... Eu queria pedir permissão pra pousar aí na casa da senhora! Pousar? Pousar aqui pra quê? Eu gostaria de saber, assim, a finalidade do povo! Hum! Me desculpem, mas eu não posso! Peraí, só um pouquinho! Atenção, senhores passageiros! Fecha a mesinha e desarme a rede! Se der, Valda Alice, eu queria saber por que a senhora não tá autorizando se todo mundo diz que a senhora ia autorizar! E por quê? E foi pessoas daqui da cidade mesmo que me informou? Foi! Eu vou até dar autorização aqui! Atenção, senhores passageiros, pra parar pro pouso na casa de bode branco! A casa de? De bode branco! Bode branco? É a p... de pariu! Atenção! O povo vai na casa... Na casa de quem? O ramião vai morrer! E a mulher não é autoriza! Atenção, com calma! Porque a gente vai pousar na casa de quem? Na casa de quem? Meu de Deus! Eu não vou ter manhã com a bode branco, não! O carro é que num bode branco é pura milha. É que eu não vou de branco, leite, ou não é bom demais. Home, home, home da Páscoa. Alô? Ei, cabinha, tu é filho de bode branco, é? É o p**** de sua mãe, seu filho da p****. Vá tomando seu r****, viado safado ladrando galinha. Melhor ser a galinha que é bode branco. Cala a boca, vá, seu filho da p****. Eu tô ligado no programa do Música. Se prepara pro lançamento que eu vou mandar geral. A brincadeira do momento começa com o real. A novidade aposta ganha é bem facinho de jogar. É só clicar no aviãozinho e a decolagem começar. O comandante aposta ganha, chega dando saudações. Sobe, sobe no aviãozinho e o joguinho de milhões. O comandante aposta ganha, chega dando saudações. Sobe, sobe no aviãozinho e o joguinho de milhões. Chama, chama! Chama, chama! Ei, tá entregas em 24 horas pra todo o Nordeste? A Progresso Logística faz envio das suas encomendas pra sua casa, pras rodoviárias, pra sua empresa. Tá esperando o quê? Entra em contato agora mesmo com a gente pela nossa central de atendimento. DDD 81-2121-9077 Ou pelo site progressologística.com.br Sua casa fica mais viva, quando a parede ganha cor. Pinta paz, pinta alegria, com hidrotintas pinta mais amor. Qualidade que inspira, pintar com hidrotintas. Pinta mais cor, pinta mais alegria. Qualidade que inspira, pintar com hidrotintas. É tradição que moderniza sua vida. Hidrotintas, mais qualidade, mais tecnologia. Com o certificado Abrafate ISO 9001. A Hora do Moção Em todos os momentos do seu dia, a Maratá traz o melhor que há pra você. Desde o nascer do sol até a hora de descansar. Em casa ou no trabalho, com os amigos ou com a família. Maratá é a certeza de que cada minuto será cheio do melhor sabor. Sabor que marca e torna a cada instante surpreendente. Para um dia a dia mais especial, Maratá é o melhor que há. Chegou o Pitu Remix, a Ice da Pitu. Quer refrescar, Pitu Remix pra abalar. Pitu Remix, a Ice do seu ritmo. O ano inteiro geladinha na latinha de janeiro a janeiro. Pra se jogar, Pitu Remix, bora arrasar. Com Pitu Remix, o irmão ou a barca chica um pouco pra você. Gostosa e já vem grumba pra beber. Beba com moderação. Chama, chama. Ei, vem deixar suas cargas. Encomendas com a Progresso Log. Vem logo. Chama. Ahá. É em vinte e quatro horas, Pes. Com a qualidade e segurança de sempre. É potência. Aí sim. É nordestina como nós, que nem primo, irmão, amigo. É nosso vizinho, Pes. Verdade. A gente deixa suas cargas. Encomendas na sua casa, na sua empresa e nas rodoviárias de todo o nordeste. É mesmo, é? É. E a gente faz isso há muito tempo. Dernar de mil novecentos e trinta e dois. Pes. Nossa. Tá esperando o quê? Gente, bora pra Progresso Log e não se abestar aí não, viu? Entre em contato com a gente pela Central de Atendimento DDD 81-2121-977 ou pelo site progressolog.com.br Chama na Progresso. Banho. de Língua. Se você encontrar alguém depois das seis horas, mamãe, como você fala? Boa noite. Boa noite. Em inglês como é? Good evening. 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 É veneno, é isso? Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Tirar as caras. Vamos lá, Mari, solta. Gurifne. 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 Carroça. Gurifne. 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 Nenão. Gurifne. Gurifne. Diga pra mamãe. Gurifne. Vai dentro. Tá falando do mosquito, é? Nossa senhora. Deus. Deus. Banho de língua. Tchau, almoção. Tchau, almoção. E não me julgue, apenas com sua imaginação, e é só teu moreninha, o meu coração. E não me julgue, apenas com sua imaginação, e é só teu moreninha, o meu coração. E eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você, meu amor, minha paixão. Não me julgue, apenas com sua imaginação. Não me julgue, apenas com sua imaginação, e é só teu moreninha, o meu coração. E não me julgue, apenas com sua imaginação. E não me julgue, apenas com sua imaginação, e é só teu moreninha, o meu coração. Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você. Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você, meu amor, minha paixão. Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você, meu amor, minha paixão. E não me julgue, apenas com sua imaginação, e é só teu moreninha, o meu coração. Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você, meu coração. E não me julgue, apenas com sua imaginação, e é só teu moreninha, o meu coração. A Hora do Fusão Dói ter que controlar a vontade doida de te ligar Dói ter que apagar a foto pra evitar de lembrar E ainda tenho que ouvir perguntas do tipo E aí, cês tão junto ou não tão? Mas o pior dos piores nem é isso É ter que acostumar Dormir com alguém, acordar sem ninguém a noite Pra voar de novo Contar da minha vida, encharcar as bebidas E voltar pra casa louco Não é fácil ser solteiro ainda Mas quando você já namorou, namorou Uns anos e pouco Uns anos e pouco Dormir com alguém, acordar sem ninguém a noite Pra voar de novo Contar da minha vida, encharcar as bebidas E voltar pra casa louco Não é fácil ser solteiro ainda Mas quando você já namorou, namorou Uns anos e pouco Dói ter que controlar a vontade doida de te ligar Dói ter que apagar a foto pra evitar de lembrar E aí, cês tão junto ou não tão? E aí, cês tão junto ou não tão? Dormir com alguém, acordar sem ninguém a noite Dormir com alguém, acordar sem ninguém a noite Pra voar de novo Contar da minha vida, encharcar as bebidas E voltar pra casa louco Não é fácil ser solteiro ainda Não é fácil ser solteiro ainda Mas quando você já namorou, namorou Uns anos e pouco Não é fácil ser solteiro ainda Mas quando você já namorou, namorou Uns anos e pouco Chama, chama! Ei, e quem é que não gosta de ver seu time ganhando Ou então de ver o time adversário levando uma lapada, hein? E falando em lapada A dupla de ataque mais querida da torcida brasileira Continua titular É Pitu e Tira Gosto Tá não? E o celular também tá nesse time, viu? Ele virou o verdadeiro cardápio da resenha Pega teu celular e entra aí na loja online da Pitu Lá, cê faz seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa Tá esperando o quê? São vários itens disponíveis Tem o kit caipirinha, Pitu Gold, Pitu Limão, camiseta, o boné da Pitu que é só o filar E muito mais Então não perca mais tempo Acesse agora loja.pitu.com.br E faça já seu pedido Com Pitu, o futebol fica muito mais resenha Siga a Pitu no Instagram Arroba Pitu E venha torcer junto Chama Chama na Pitu, papai! Dizem que ela quer ser vida louca Eita Está no meio do mundo alterando Pichando o muro Cheio de arco de cabelo É meu sonho Homem, 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 homem Alô? Opa, Dilma, como é que tá? Quem é? Sou eu, criatura, João João? Quase, João É, Dilma, eu sei que você tá querendo entrar pra vida louca, é verdade, é? A vida louca, não sei, eu não tô entendendo nada Você não tá querendo largar tudo, deixar essa vidinha que você tem e sair pelo mundo alterando, sendo vida louca? Tá queimado, em nome de Jesus Mas você não queria furar blitz e pichar muro de quartel? Não, eu não quero ser nada, não, porque eu não falei isso Dona, Dilma, você sabe que esse negócio de vida louca, isso é um negócio sem freio, isso é um caminho sem volta, viu? Não, eu quero... Eu sou servo do senhor No lugar, não Eu sou evangélica Mas além de evangélica, a senhora é também adentro do foice, né? Você não queria me respeitar e me tratar sério, vagabunda Oh, cadê o respeito? Eu sei o respeito seu, você que tem que respeitar Mas você não adentro do foice? Gente louca Peraí Ei, peraí, cadê o respeito, hein? Eu nem sei quem é você, não sei nem quem você é Vai que eu sabe fazer, vagabunda A menina chorando, fale baixo Fala baixo, que eu falo errado, vagabunda Vai tomar banho Vai morder seu pai na bunda, vai, sujeito Mas cadê eu vou aí, que nós somos parentes, viu? Vai morder seu pai na bunda, vai Tá mordido na bunda daí A hora do moção Tu acha mesmo que vai me esquecer bebendo? Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando vai desbloquear tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento bebendo Não teria tanto bebo chorando Se fosse fácil desligar o coração Como dizia o celular não doia tanto Tu vai beber, bebe, bebe, bebe Vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu foda superar, não tem jeito Tu acha mesmo que vai me esquecer bebendo? Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando vai desbloquear tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento bebendo Não teria tanto bebo chorando Se fosse fácil desligar o coração Como dizia o celular não doia tanto Tu vai beber, bebe, bebe, bebe Beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber, bebe, bebe, bebe Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu pode beber, tu pode beijar Mas eu supera nunca, vida Moção Vem se lacina Pra fugir de mim Eu bebi até cair Pra tentar te esquecer Vi a hora que eu morrer Como sofri Eu chorei demais Mas superei E agora tanto faz Hoje tu passa ao meu lado Meus olhos podem te ver Meu coração tá curador Não dói mais por você Não dói mais por você Quem diria te esquecer Posso te ver, posso te ver com outro alguém Não sinto mais nada além De pena De pena Virou ninguém Não dói mais por você Pra fugir de mim Eu bebi até cair Eu bebi até cair Eu bebi até cair Pra tentar te esquecer Vi a hora que eu morrer Ai, como eu sofri Ai, como eu sofri Ai, como eu sofri Ai, como eu sofri Eu chorei demais Mas superei E agora tanto faz Hoje tu passa ao meu lado Meus olhos podem te ver Meu coração tá curador Não dói mais por você Quem diria te esquecer Posso te ver com outro alguém Não sinto mais por você Pra mim, virou ninguém Tu virou ninguém Com alegria no coração Eu tô ligado no programa do Música Se prepara pro lançamento que eu vou mandar geral A brincadeira do momento começa com o real A novidade aposta ganha é bem facinho de jogar É só clicar no aviãozinho e a decolagem começar O comandante aposta ganha chega dando saudações Sobe, sobe no aviãozinho e tô um joguinho de milhões O comandante aposta ganha chega dando saudações Sobe, sobe no aviãozinho e tô um joguinho de milhões Chegou o Pitu Remix, a Ice da Pitu Quer refrescar, Pitu Remix pra abalar Pitu Remix, a Ice do seu ritmo O ano inteiro geladinha na latinha de janeiro a janeiro Pra se jogar Pitu Remix, bora arrasar Com Pitu Remix, limão ou a barca chica um pouco pra você Gostase já vem prum, dá pra beber Beba com moderação Sua casa fica mais viva Quando a parede ganha cor Pinta paz, pinta alegria Com hidrotintas pinta mais amor Qualidade que inspira Pintar com hidrotintas Pinta mais cor, pinta mais alegria Qualidade que inspira Pintar com hidrotintas É tradição Que moderniza sua vida Hidrotintas Mais qualidade, mais tecnologia Com certificado Abrafate ISO 9001 A Hora do Moção Chama, chama Ei, quer entregas em 24 horas pra todo o Nordeste? A Progresso Logística faz envio das suas encomendas pra sua casa Pra as rodoviárias, pra sua empresa Tá esperando o quê? Entre em contato agora mesmo com a gente pela nossa central de atendimento DDD 81-2121-9077 Ou pelo site ProgressoLogística.com.br Em todos os momentos do seu dia A Maratá traz o melhor que há pra você Desde o nascer do sol Até a hora de descansar Em casa ou no trabalho Com os amigos Ou com a família Maratá é a certeza de que cada minuto será cheio do melhor sabor Sabor que marca e torna cada instante surpreendente Para um dia a dia mais especial Maratá é o melhor que há O rei das pegadinhas Não tem outro igual, não Ei, pedido ou pedida Dá licença que estou ouvindo O programa do Moção Super Marajoara Super Marajoara No coração do povo Super Rádio Marajoara Super Rádio Marajoara ZYI 531 AM 1130 KHz Onda média ZYG 361 4.955 KHz Onda tropical Online Grupo Marajoara Marajoara ponto com ponto BR Emissora da rede Marajoara de comunicação Uma empresa do grupo Carlos Santos O amigo do povo Belém Pará Brasil Assista a melhor programação da TV paraense TV Marajoara Cinquenta ponto um Faz a diferença Super Marajoara Segue a Mives E agora nós vamos falar de qualidade Qualidade já sabe é hidrotintas É hidrotintas é uma indústria de tintas Com mais de quarenta e cinco anos Atuando em todo o norte e nordeste Pense Com uma linha completa Para pintar sua casa Seu comércio Ou sua obra Produtos com qualidade ISO 9001 E celo Abrafate Por isso quando chegar numa loja Peça hidrotintas Esse é o melhor custo benefício Produz látex, esmalte, textura, massa Tinta em pó, supercal e muito mais Acabo com esse negócio de dizer Não moção eu pinto com outra tinta Porque ela é marromeno Espeite a polícia Se oriente Pinte com hidrotintas E se supra ainda Vá por mim Eu falei hidrotintas Quem tem tinta Até no nome É outro nível Não é não? Hidrotintas é parede bem pintada Por isso chama Chama na hidrotintas Papai Fala do dor Moção Eu fui pro médico E ele me atendeu E não olhou nem no meu rosto Isso não é falta de educação? Depende Se ele for prontologista Não tem que ficar olhando pro seu rosto não Tem que ficar olhando é pra baixo Pra examinar teu rosto Fala do dor No Brasil É só moção Tudududum Papapirou Vai Tududum Papapueou Tududum Papapirou Vai Tududum Papapueou Falando de amor Eu liguei pra você Eu via você aqui Tocando em mim Não era ilusão Não era ilusão É o arder da paixão O soro do amor Enfim Está dentro de mim Oh Tududum Papapirou Ma Iê Tududum Papapueou Tududum Papapirou Ma Iê Tududum Papapueou Falando de amor Falando de amor Eu liguei pra você Eu via você aqui Tocando em mim Não era ilusão Não era ilusão É o arder da paixão O soro do amor Enfim Está dentro de mim Calcinha preta A moçada A moçada É só É o arder da paixão Falando de amor Falando de amor Eu liguei pra você Eu via você aqui Tocando em mim Não era ilusão Não era ilusão É o arder da paixão O soro do amor Enfim Está dentro de mim Tududum Papapirou Ma Iê Tududum Papapueou Tududum Papapirou Ma Iê Tududum Papapueou Chama Chama na grande Papapai Sim Ei Diga esse herói Estude Porque até queimadura Tem o terceiro grau Eu fui lá em queimadura Um bichinho quente Agora eu vou tomar meu maratá Agora Cafézinho maratá Pra se animar Todo dia eu tenho que ter maratá Aquele cheirinho de café Aqui quando a Bebel passa o café Aquele cheirinho gostoso Melhor que há Em casa também é o melhor que há O café Aquele cheirinho de café Você se anima Você se acorda O intervalo Depois do almoço Com as amigas Conversando Todo dia tem que ter aquele cafezinho Cafezinho é maratá Toda linha completa Mais completa Que é maratá Que é tradicional Superior Descafeinado Linha completa maratá Produzida com os melhores grãos Você já sabe Os mais selecionados Processo de cultivo E produção O melhor é maratá Café maratá O melhor café que é O melhor é maratá Já tiro Ligando aqui Já irna Você tem lá Vendo um bronzeamento artificial Camorão Ela é conhecida como metralha Bronzeamento artificial Em vez de canalagem O sol pegando aquele bronze Você fica dentro de uma máquina Que passando galeto Alô 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 Dona Jaceira É Oi Dona Jaceira Estou ligando Que é sobre o agendamento Que a senhora fez Pro bronzeamento artificial Né É Que coisa é essa? A senhora não fez uma reserva Pra fazer um bronzeamento artificial? Não 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 foi eu que fiz isso não Dona Jaceira A senhora sabe o que é isso né Tem pra pessoa pegar um sol Pra ficar bronzeada Não É Mas bronzeamento não é com sol Não é artificial A senhora é um lançamento Que a senhora fica dentro de uma máquina De achar galeto Sabe Não 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 foi eu que fiz isso não Dona Jaceira Porque como a senhora desistiu agora A gente não tem mais nem como botar outra pessoa É Mas se eu não fiz isso Como é que eu vou pegar E vou agendar uma coisa que eu não fiz? Não Porque eu sei Que era a senhora Que ligado ontem Que eu disse Não Olha Essa máquina de achar galeto Eu não vou ter isso Que vai um bronzeamento Mais fraco Eu faço Onde é esse lugar? É aqui Na estética E galeteria Quando a senhora vier pagar A senhora vai ver onde é Não Que eu não quero Se eu não vou fazer uma coisa Eu não fiz Como é que eu vou pagar uma coisa Que eu não fiz? Eu entro Se a Aguém fez Eu vou entrar na justiça E descubro quem foi Porque não foi eu Olha Tá aqui A senhora desistiu Do bronzeamento na brasa Com manteiga do sertão E do micro-ondas Na função Tostar E deixou aqui Só seu apelido Como é meu apelido? A tendência aqui diz Que é metralha Só se for Só se for a mãe dela mesmo Metralha? Eu vou gravar Vou pegar o telefone Vou gravar esse número O bronzeamento no micro-ondas? Vou pegar e vou Vou ligar Vou saber quem é Vou dar pra polícia Vai dar pra polícia? Alô? Alô? Ela tá aí, tá? Quem? Pô, não é moco? Metralha! Ela tá aí, metralha! Tá dentro da **** de sua mãe dentro do seu ****! Cê não sentiu ainda não foi entrando? Pô, metralha disse que não ia tá aqui não! Não ué! Pô, tá dentro da **** de sua mãe no buraco do seu ****! Seu couro, seu viado safado! E a metralha, hein? Mamãe, 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 que negócio é esse macio? Deixa com a pegada de árvore! Acabou aqui, continua lá no sádio! Por aqui é um K, é um B, é um Osso! CABOU-SE! 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 Vai, 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 vai embora! Vai, 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 vai! E aí, HA! Yeah! Tchau! Vá, tá! Tchau! Tchau! Obrigado.